Um documentário esses dias E algumas coisas que eu adoro assistir Sobre o açúcar e os danos, né E aí eles fizeram uma experiência com o rato Muito interessante, eles jogam ele na água E aí tem uma tampinha assim que ele consegue Subir em cima pra não afogar E aí ele ia direitinho Ia direitinho na tampa e subia certinho Três, quatro dias certinho Deram um dia de açúcar pro rato Ele se perdeu, ele já não conseguia mais subir E aí estão fazendo Agora os experimentos pra entender Que o Alzheimer possivelmente Vem do açúcar, que é a diabetes do cérebro Eu vi uma notícia O açúcar é um puta veneno, né Ele é 16 vezes mais viciante que a cocaína Caraca É muito forte E você não come açúcar, Maíra? Nada Mas Não, eu não como mesmo Mas o meu mas vem porque eu tive um câncer E daí mudou a minha vida Eu tive um câncer de tireoide E aí eu tinha que tomar remédio pro resto Pro resto da vida O purã, purãzinho Purãzinho E pro coração também Neopurã? Neopurã? É, tapazol, propalanol Essas coisas todas de... E aí você faz a iodoterapia também, né? Quando você... Quando é mais grave, que é o meu caso Que avançou Você teve que tirar a tireoide? Eu não fiz Eu mudei com a alimentação Eu mudei completamente o meu quadro Mas você tirou? Chegou a tirar o nódulo? Não, eu não fiz nada Eu não tive que fazer nada Eu curei com 100% de alimentação Olha que forte Mas o médico queria tirar a tua tireoide Claro que queria Ele queria me dar remédio pro resto da vida Ele queria tudo Só que aí eu era nova Eu falei, ah, não é possível Que eu vou ficar pro resto da vida Com isso aqui É mal resolvido Porque fica mal resolvido Você tem outros problemas depois, né? E aí que eu fui estudar sobre alimentação Pra me curar E aí eu curei completamente E foi muito doido Porque três anos depois Meu pai teve um câncer O médico deu três meses de vida pra ele E... De fumar, tá? Ah, tá Já deu a dica Legal, obrigado Câncer de pulmão Eu sei É um processo Meu pai falava a mesma coisa que você Não, não, não Mas eu sei Mas eu parei oito anos Eu consegui parar Então Mas é que é um problema Neurotermissivo Vamos curar isso Ué Me dá aí E o pet de nicotina Que tá em falta no mercado Que não tem atenção O laboratório Cadê o pet de nicotina? Estamos sem Precisando muito Por favor Please Ajude o cara Mas eu tô bem Eu consigo parar rápido Na hora Dá pra perceber Então faça Por que você tá esperando isso? É, esperando o momento da... Da adequação Não brinca O momento da adequação Cara, a gente só tem uma vida Eu sei Uma vida Eu tô em busca de paz Você conhece a palavra paz? P-A-Z? Eu tô na busca Então assim que eu atingir esse nirvana Que eu separo por bem Eu paro por mal Só o zero Eu fui por mal É, exato Quatro safene é uma mamária Então, tá vendo? Na bola come errado Ah, tá bom Tudo bem Mas agora vai apontar o amiguinho Fazendo coisa errada Você come errado? Olha como é que você tá Come errado o quê? Você come errado Você não tá comendo certo Você é professor agora? Não Você é o mestre da academia agora Não, não sou É o Jorlan Não Falou Você come certão? Eu como Come Melhorei muito Perdi 11 quilos em dois meses Tá bom, né, Maíra? Eu tô de boa Sem remédio Sem os em pique aí Sem os em pique Que é um perigo Isso pro cérebro É um dano assim É tão daroso Meu médico me receitou Não é pra tomar os em pique Viu, bola? Meu médico me receitou Meu médico sabe um pouco mais Que você Eu acho Apesar que você sabe De tudo nessa vida Mas meu médico sabe Um pouco mais que você É bobagem Se o seu médico te receitou É diferente Sim, eu não faço nada O carioca aí toma as coisas Sem receita Eu tomo o quê? Toma um monte de coisa Que eu tô ligado Eu tomo coenzima 10 Toma um monte de coisa Sem receita Eu tomo coenzima 10 Ótimo Eu tomo um negócio Que é bacana Que eu operei o ombro Ah bom, aí também Se o médico passou Porque operou o ombro O que ele sabe O médico não passou nada Chama Mova Ele que tá tomando Chama-se Mova Billet É um whey protein Para o tendão Para os tendões É um pozinho Que você dilui na água Isso é bom Isso é bom Isso é bom Então eu tô assim E o que você toma de veneno? Zero E por que ele tá te denunciando? Ele não quer falar, né? Que veneno que eu tomo, bola? Tô me escondido Que veneno que eu tomo? Você acha que eu não sei? Eu não tomo veneno Eu não tomo veneno nenhum Que bom Não precisei Por exemplo, não tô precisando O Ozenpik é ruim, gente E aí tá todo mundo viciando Mas lógico que tem casos e casos Porque vende sem receita, né? Exato Não é só por isso É porque acontece Tem pessoas que tem déficit de atenção Sim E ele é maravilhoso Porque imagina que A gente tem um ponteiro daqui aqui, tá? Quem tem déficit tá aqui E quem é normal, digamos assim Como não tem dificuldade de déficit Tá aqui Tá Quando você tem déficit e você toma Você vem pra cá Mas se você está normal e toma Você vem pra cá Entendi E isso ao longo prazo Vai mexer muito no seu estresse E aí você vai ficar sem paciência Nervoso, irritado Cabeçudo, cabeçudo Vocês são maravilhosos um com o outro Não, o Ozenpik deixa a pessoa cabeçuda Ah, você falou sério Eu achei que você tava zoando Não, não O Ozenpik é a pessoa Parece um confinete Eu quero abaixar Porque se eu levanto Onde? Aqui do lado Se eu levanto Eu tô mais alto com o microfone Aí, vê se tem um ganchinho Na lateral aqui do banco Eu te ajudo aí Peraí Socorro, Sérgio Muito obrigada Ó que cavaleiro Pode baixar mais alguém Aí, obrigado Pronto Aí, que cavaleiro Então é isso Então precisa Muito obrigada, viu? Imagina Então precisa Tomar quem realmente Foi diagnosticado Mas o problema é que as pessoas Estão tomando pra ter alta performance Só que ao longo prazo Essa foi errada Não tem como Alta performance? É, porque quando você toma Esses remédios de modo geral Gente, eu estou falando Vemvance Perdão Vemvance, tá? Que é o Ozempic e o Vemvance E a hora que vocês falaram O Ozempic me veio Vemvance na cabeça Que você falou Ele tá tomando O Ozempic é pra emagrecer O bola tá tomando os dois Eu tomo Sou bem eu mesmo O Ozempic é pra emagrecer mesmo Só que ele É pra diabetes Ele emagrece Ele não é pra alta performance Ele emagrece Sim Só que também Tem um problema a longo prazo Óbvio Você vai parar de tomar Você vai voltar a engordar tudo Você não mudou aqui Né? O Ozempic você não muda a cabeça Lógico, tudo cabeça Exatamente E passa mal, né? Muitas pessoas passam muito mal Eu não cheguei a passar mal O meu médico falou Você vai poder ter que ter enjoo Tem um índice de suicídio alto O que? Qual deles? Pra Ozempic É mesmo? É, já estão fazendo várias matérias Gente, se você quer emagrecer Não tome porra nenhuma Eu fiquei sabendo uma época que Eu fiquei chocado com isso Porque quando a pessoa engorda Aumenta as células As células ficam bem Com gorduras e tal Células adiposas Sim E o que que acontece? Vocês estão interessados Vocês estão bons no assunto É claro Vem um monte de gente boa aqui Vem só gente boa Vem uma turma boa Não, mas eu fiquei em choque Com isso aí Quando você emagrece As células continuam lá Sim, o mesmo número de células Se você E doente do mesmo jeito Sim Ela só não tá alimentada Mas se você errar Elas voltam com toda força Por isso que Chama-se de efeito sanfona, né? Emagrece e engorda Emagrece e engorda Ela já tá no seu organismo Já A célula de obesidade, né? Sim Que você conseguiu Ao longo do tempo Da sua trajetória lixo Sim Elas estão quietinhas Se você errar Elas voltam com toda força Desesperadas Mais ainda